Uma grande família assim vira zorra total quando rola um Huawei Na novela e jornal nacional, vale a pena ver de novo no Globo Rural O radar guia globo no mar e as estrelas vão dar um bom dia ao Brasil É fantástico ver o Faustão, o joio de disjuntos no caldeiro É um cacete planeta! Da TV Xuxa até outras horas esquenta o ar Cidadania na Globo e o esporte é espetacular No Jornal Hoje da Globo a notícia é profissão Repórter chegando na frente, amor e sexo com tapas e beijos Nossa tela é quente Mas quem te viu só te vê glovinho com o coração Minisséries dando vídeo show de talento e emoção Globo Repórter é bem beleza e pra ser mais você é muita malhação É o futebol pra central da Copa batendo um bomão É Globo é leão! Não é mole não, meu irmão, não é mole não O povo espalhou a Globo, isso é globalização É Carnaval! Não é mole não, meu irmão, não é mole não O povo espalhou a Globo, isso é globalização Pring, pring! Pring, pring!